Música A sua mão direita, esquerda no coração, repita comigo, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, amém. Voltando-nos para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua intercessão, para que nós não sejamos mais pessoas atormentadas pelo medo, pela tristeza, pelo desânimo, porque Jesus já atravessou estas paredes negativas, e já nos disse, a paz esteja convosco, porque Ele ressuscitou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e queridas, estamos aqui reunidos para pedir a Deus a bênção para as nossas famílias. O plano de Deus para a nossa felicidade passa pela família. Quantas pessoas sinceras em seu desejo de buscar a Deus, estão em constante luta, consigo mesmas, têm dificuldade de se relacionar com as pessoas. O grave é estarem contaminadas pelos sentimentos negativos, do desamor, ressentimentos, complexo de inferioridade, sentimento de culpa, raiva, raiva, inveja, ciúme, mentira. A vida, meus queridos, parece se transformar em inferno. Uma parte destas feridas interiores se forma na vida familiar, e depois vai se desenvolvendo e aumentando durante a vida. Hoje, portanto, estamos neste lugar sagrado, estamos neste santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, e Divina Misericórdia, para pedir ao Senhor ajuda para restaurar a nossa vida, e restaurar a nossa família. Infelizmente, Satanás não deseja que entendamos a importância de orar pela nossa cura, de orar pela cura da nossa família, porque assim Satanás pode lançar as flechas da destruição, das brigas, desentendimentos, vícios. É necessário parar esta guerra de infelicidade dentro de nós e também em nossa família. No Salmo 106, se você tem a sua Bíblia, no versículo 20 está escrito, enviou sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte. Olhe para mim, meu querido, você, você que tem sido infeliz, apesar de frequentar a igreja, você que tem vivido derrotas da vida pessoal, e tem visto a destruição e a infelicidade entrar em sua casa. Deus está dizendo que Ele enviou a sua palavra. Quem é esta palavra? É Jesus que se fez carne e veio a este mundo por causa de você. Veio a este mundo para anunciar a boa nova. Morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso, mas a morte não o deteve, porque Ele ressuscitou. Isso significa os problemas que você tem enfrentado, tem vivido ou tem herdado, não tem o poder de deter você, se você realmente deixar que esta palavra que é Jesus Cristo entre nestas feridas, para trazer aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida, a cura. Deus quer tirar você desta morte, da infelicidade, do desânimo, da tristeza. Deus quer tirar você deste inferno de morte, que são os vícios do álcool, do tóxico, a desunião, as brigas, a enfermidade sem sentido que tenha cometido você, que tenha cometido a sua família, não só no presente, mas que vem vindo lá de um passado, quem sabe, distante. Esta, portanto, é a promessa de Deus. Porém, é necessário também a nossa resposta, para nos apropriar desta obra de cura de Deus, nós temos que entender como se formam estas feridas interiores na nossa vida e na nossa família. Por isso hoje, meu querido, Deus está dizendo para você, não continue sofrendo, você continua sofrendo, porque você talvez não tenha entendido a obra de Deus para a vida que você tem vivido. Você erra, porque você talvez não tenha deixado a palavra entrar nestas feridas, a palavra trazer para você o ânimo, a palavra levantar a sua fé, para que você possa proclamar a vitória. Deus não quer mais que você, meu querido, proclame derrota. E muitas vezes você tem proclamado derrota, e tem proclamado derrota, por quê? Porque quem sabe você não tem se apropriado, não tem tomado realmente posse, deste tesouro, deste tesouro que está à sua disposição, em Jesus Cristo. Primeiro ponto muito importante, nós temos que entender, e isto é necessário que a gente entenda, porque está na Bíblia, está na doutrina também da igreja. Existe uma herança, que é transmitida de geração em geração. Existem problemas relacionados, com fatos que aconteceram, até muito antes da nossa concepção, até muito antes do nosso nascimento. são fatos negativos ocorridos, com os nossos pais, avós, bisavós, que foram sendo transmitidos. E para isso, nós temos que aprender a fazer, não como se fosse uma mágica, mas temos que aprender a fazer, com a certeza que o Senhor quer, realmente fazer com que se interrompa, este mal, que tem vindo de geração em geração. O Senhor não quer mais olhar para você, e ver você somente chorando. E muitas vezes você chora, porque você não entra no caminho de cura que Ele te oferece. Você não se dispõe ao tratamento espiritual, que Ele deseja te dar. porque o nosso Deus, é o Deus que te levanta, é o Deus que te ilumina, é o Deus que enxuga as tuas lágrimas, é o Deus que sorri para você, é o Deus que faz com que as trevas desapareçam. Porém, muitas vezes, nós trazemos situações, que nós não fomos responsáveis, mas que nós herdamos. Uma herança que vem até nós, e que nós temos que pedir a Deus que interrompa. Nós temos que pedir a Deus que quebre, que corte estes laços, que nos unem com aquilo que é ruim, que muitas vezes aconteceu, lá no passado, e que nós herdamos. Então, temos que aprender, e temos que praticar, a oração de cura, entre as gerações. Não percamos esta oportunidade, de trazer para nós, e a nossa família, esta cura integral. Deus, Ele deseja entrar em todas estas feridas, feridas que são causadas, pelo nosso passado machucado, e Ele deseja colocar o bálsamo, o bálsamo que, lá no Antigo Testamento, se chama bálsamo de Gileade, que era um lugar, aonde se ia para buscar, um remédio todo especial, e Deus tem o remédio dos remédios, Deus tem o médico dos médicos, que Ele te oferece, que se chama Jesus Cristo. Então, meu querido, este é um primeiro ponto, infelizmente, muitos, não entendem, não praticam, este primeiro ponto, e por isso continuam, enfermos, porque não quebram, não cortam, estes laços, que existem, com o passado. Segundo, existem as feridas, que vão se formando, no ventre da nossa mãe, e muitas vezes, existe a rejeição, da gravidez, uma gravidez, que não foi desejada, muitas vezes, uma gravidez, que as pessoas dizem, aconteceu, e a criança, você foi sendo formado, e aquele sentimento, foi entrando, de rejeição, quantas vezes, também o sentimento, de culpa, desta mulher, que não queria, a criança, muitas vezes, a mulher, abandonada, pelo homem, passa, a enfrentar, também, o preconceito, da família, das pessoas, e surge, esse sentimento, de culpa, que hoje, se sabe, que a mãe, pode transmitir, para a criança, que está se formando, no ventre, brigas, quantas vezes, brigas, no lar, enquanto a criança, está sendo gerada, marido e mulher, que vivem, em eterno conflito, estas brigas, também, são, contagiosas, e, trazem, para a criança, problemas, que muitas vezes, vão acompanhar, durante toda a vida, nascimento, em um ambiente, sem ternura, ou em famílias, numerosas, onde os pais, tinham que sair, cedo, tinham muitos filhos, não tinham tempo, para dar o mesmo carinho, para todos, lar, conturbado, por brigas, vícios, separação, morte, morte, morte muito prematura, dos pais, abusos físicos, por parentes, humilhações, palavras negativas, você nunca vai ser nada, você não é igual, ao seu irmão, e que marcam, profundamente, a vida da pessoa, qual é o remédio, que nós temos que tomar, para estas feridas, e isto é algo sério, meu querido, eu costumo sempre repetir, a mesma coisa, neste ponto, alguns psicólogos, que eu conheço, e até psiquiatras, dizem que, infelizmente, se as pessoas, levassem um pouquinho, mais a sério, aquilo que dizem acreditar, algumas das doenças, psicológicas, seriam solucionadas, sem precisar, de remédios, e nem longos tratamentos, os tratamentos, seriam, para, aquelas pessoas, que precisam, do tratamento, mas, muitas pessoas, muitas pessoas, precisam, muitas vezes, de um único remédio, qual é, o único remédio, acreditar, 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 não significa, eu estou tomando, agora, um remédio, né, por exemplo, para depressão, e agora, eu acredito, que eu não vou tomar, mais o remédio, não, quem vai tirar o remédio, é o médico, o que você tem que fazer, é deixar que a luz, de Jesus, entre nesta tua depressão, e se a tua depressão, não for uma depressão, que necessita, daquele remédio, Deus, vai fazer com que você, comece a reagir, e Deus, vai iluminar o médico, para que tire o remédio, amém, amém, quantas pessoas, que eu conheço, quantas pessoas, que dizem, por exemplo, que lendo este meu livro, né, cura das emoções, foram curadas, quantas pessoas, que já me disseram, padre, quanto, eu economizei, em remédios, quanto, porque eu fui, aprendendo, fui aprendendo, a lidar, com a minha depressão, utilizando, a minha fé, e os próprios, médicos, ficaram, admirados, então, é aí, que nós temos, que descobrir, o remédio, que nós temos, a nossa disposição, é aprender, a deixar, o amor de Deus, entrar, nestas nossas feridas, entrar, neste nosso passado, entrar, lá, onde nós achamos, que não fomos amados, fomos rejeitados, entrar, lá, onde nós fomos abusados, nós, meus queridos, temos que, realmente, entender, que Deus, continua, repetindo, para nós, o que nós ouvimos, hoje, através do profeta, Isaías, que eu quero, que você, risque, na sua Bíblia, porque estas palavras, são fenomenais, estas palavras, de Isaías, devem despertar, a sua fé, para que você, deixe de ser, esquisito, tem muita gente, dentro da igreja, esquisita, cheia, de milindres, cheia, de não me toques, o que você, precisa, é do toque, realmente, de Jesus, o que você, precisa, é realmente, abrir o teu coração, para acreditar, neste amor, estupendo, de Deus, em nome, de Jesus, que morreu, na cruz, pare de sofrer, pare de ser, infeliz, pare de dar, a desculpa, para você, viver, fugindo, e ser, infeliz, dentro da vida, porque Deus, já providenciou, o que você, necessita, para te restaurar, viva, aquilo, que você, celebra, amém, viva, porque, deste altar, cai fogo, em tua vida, e cai poder, para te levantar, de qualquer fundo, de poço, e aqui, em Isaías, 49, 14, 15, seja, curado, você, que é muito sensível, para dizer, o padre está bravo, eu não estou bravo, não, estou querendo, sacudir você, para que, você pare de ser esquisito, pare de ficar falando, ah, mas eu sou assim, ah, mas eu sou daquele jeito, não, você é filho, e filha de Deus, você tem que ser cabeça, e não cauda, amém, amém mesmo, Isaías aí, 49, 14, 15, Sião dizia, o senhor abandonou-me, não tem tanta gente, que fala isso, onde está Deus, está dentro da igreja, comunga, reza o terço, vai no grupo de oração, e depois fica, meu querido, preste atenção, Sião, dizia, o senhor abandonou-me, o senhor esqueceu-me, oh, olha aqui os coitados, oh, coitado, aqueles que ficam fazendo, drama, diante da vida, Deus se esqueceu de mim, olha o que Deus, diz para você, neste momento, seja curado, desta solidão, e destas reclamações, diante da vida, aí está de, escrito, pode uma mulher, esquecer-se, daquele que amamenta, infelizmente, infelizmente, a gente sabe, que pode, amém, infelizmente, a gente sabe, que pode, não ter ternura, pelo fruto, de suas entranhas, infelizmente, a gente sabe, que tem, mulheres, que a gente não, deve julgar, porque a gente, não sabe, o que aconteceu, naquele momento, mas a gente sabe, que existem mulheres, mulheres que jogam, a criança no lixo, que jogam, a criança no rio, que jogam, a criança, numa série, de outros lugares, como se, quisessem se livrar, mas veja, o que Deus diz, e mesmo que, ela se esquecesse, mesmo que ela, o esquecesse, eu, não te esqueceria, nunca, isso é maravilhoso, isso tem que te curar, amém, de todo o desânimo, que talvez, ultimamente, tenha entrado, em teu coração, não diga mais, Deus se esqueceu de mim, mas que você, meu querido, e minha querida, possa realmente, se lembrar, também, junto com essa passagem, de Isaías, aquilo que, hoje, Jesus falou, para nós, no Evangelho, aí em João 3,16, e aí, está escrito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu, o seu filho único, para que todo, que nele crer, não pereça, mas tenha, a vida eterna, meu querido, para ser curado, por Deus, é necessário, você, aceitar, este amor, que está, em Jesus Cristo, é necessário, seguir, o tratamento divino, pare, de dar desculpas, para, você não rezar, pare, de dar desculpas, para você, não ler, diariamente, a palavra de Deus, pare, meu querido, e minha querida, de fugir, do sacramento, da reconciliação, a confissão, pare, de participar, com descuido, sem atenção, da santa missa, pare, meu querido, e minha querida, abra o seu coração, porque nós estamos, vivendo o tempo, da graça, é o tempo, da paciência, o evangelho, de domingo, aqueles, dias, que separaram, do primeiro domingo, que Jesus aparece, até o outro domingo, quando Jesus, aparece de novo, para Tomé, estes dias, que separaram, estes dois domingos, representam, o tempo, da paciência, de Deus, que é este tempo, que nós estamos, vivendo aqui, é o tempo, da misericórdia, Deus, que diz, um dia, essa pessoa, de tanto ouvir, a minha palavra, vai acreditar, e vai deixar, que eu restaure, cure, liberte, a sua vida, Deus acredita, que através, quem sabe, hoje, da minha palavra, você abra, sem medo, o seu coração, e você deixe, Deus restaurar, a sua vida, e você acredite, que Deus, tem o poder, de restaurar, aquilo que parece, impossível, na sua família, por isso, meu querido, e minha querida, busquemos, a cura, para as nossas, famílias, começando, por nós, não queira, curar, o seu marido, se você, não foi curada, não queira, curar, a sua esposa, se você, não foi curado, não queira, curar, os seus pais, se você, é um jovem, rebelde, não queira, curar, os seus filhos, se você, meu querido, como pai, e como mãe, não procura, realmente, ser testemunho, de Cristo, para eles, então, não queira, curar, os outros, sem primeiro, deixar, Deus, curar, você, e tornar, você, uma pessoa, de ternura, uma pessoa, de amor, uma pessoa, de perdão, de reconciliação, uma pessoa, capaz, de dizer, Deus, transformou, realmente, a minha vida, deixei, de ser religioso, deixei, de ser esquisito, a paz do Senhor, mas sai desse lugar, que é meu, é o esquisito, né, tem todos os trimeliques, né, todos os trimeliques, a paz do Senhor daqui, né, aquele olhar assim, de, 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 de pamonha de piracicaba, né, pamonha de piracicaba, não é o piracicabano não, né, é a pamonha, lá o doce, né, lá não tem nem milho, mas tem, tem pamonha, então, veja bem, é preciso que você descubra, que Deus, hoje, te trouxe aqui, nesta missa, porque Deus tem um plano, um plano que já aconteceu, um plano que é para a tua vida, e é para a tua família, aceite o tratamento de Deus, amém, aceite, faça o tratamento da cura, entre as gerações, faça o tratamento, da cura das tuas emoções, busque, o auxílio de uma boa confissão, participe da Santa Miss, se esforce, se esforce, por exemplo, para rezar pela cura da sua família, com o terço de Nossa Senhora, e o terço da misericórdia, se esforce, meu querido, de reservar um tempo, para você rezar pela sua cura, durante a semana, diante do Santíssimo, a sós, e pela cura da sua família, e você verá, meu querido, que você entrará, com um sorriso, na igreja, poderá, chover, canivete, que você vai vir, correndo para a igreja, não se importando mais, se está frio, se está calor, se é longe, se é perto, mas quando você for incendiado, pela alegria, pelo amor, pela restauração, de Deus, você deixará, de ser religioso, e você será, discípulo, de Jesus Cristo, você será, um novo homem, você será, uma nova mulher, incendiado, incendiada, pelo fogo, do Espírito, porque você verá, e testemunhará, que foi tirado, do inferno, e você vive agora, no céu, já aqui na terra, porque você experimenta, o poder de Jesus, te acompanhando, problemas, você enfrentará, terá, mas você saberá dizer, eu tudo posso, naquele que está, em mim, que é Jesus Cristo, amém, levante a sua mão, meu querido, repete comigo, fechando seus olhos, Senhor cura, amém, e minha família, Senhor derrama, a graça, da divina misericórdia, sobre a minha família, detendo o mal, que a vem afetando, de geração, em geração, levanta, toda a praga, e toda a maldição, entre minhas feridas, entre minhas feridas, entre minhas feridas, de tristeza, mágoas, vazios interiores, e preenche-me, com o fogo, do teu amor, devolve a paz, a harmonia, a harmonia, e a prosperidade, e a prosperidade, para a minha família, diga, eu creio, Senhor, eu peço, Senhor, eu creio, Senhor, eu peço, Senhor, que Satanás, não tenha poder, para fazer, eu desmentir, esta oração, que eu acabo de fazer, porque eu entrego, meu coração, a ti, Jesus, amém, aleluia, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, glórias a ti, porque estás, neste momento, abençoando a nossa família, levante os seus braços, eu profetizo, sobre a tua vida, eu profetizo, sobre a tua família, benção, cura, restauração, eu profetizo, que os anjos, estão acampando, como promete, o Salmo 90, em torno, da tua vida, em torno, da tua casa, eu profetizo, vitória, que já foi dada, na cruz de Jesus, para a tua vida, amém, Senhor, amém, e todos digam, amém, amém, fique de pé, fique de pé, amém, 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 amém,